A gente abre esses armários nossos aí, aí é que você vê a riqueza nossa. Ovo. Vocês armários nossos? Vocês já viram o que é riqueza? Mostra pra mim o que é riqueza. Vem aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Olha. Olha que coisinha fofinha. Dá uma olhada. Tô fazendo promoção do frango sobre coxa. Olha isso. O que é riqueza? O que é isso? A riqueza. Como é que é? Isso daí é riqueza? Riqueza. É? É. Dá uma olhada. Isso é riqueza? A riqueza é nossa. Olha, avô. Riqueza é nossa. Então, esse é ensinamento, hein, gente? Pra nossa família. Oi, avô. Nossa família. Vovô, fala a verdade. A gente ter a nossa dispensa com alimento pra poder comer pra família é muito bom, né? Então, mas essa riqueza tem que ficar pra nós. Sim. Que nem pro Juliano. Eu vou dar um pacote de café. Claro, vovô. É. Claro. E aí, o resto aí é tudo nosso. Agora você vê a quantia que tem. Mas, ó. Vou falar um negócio pra você. Vou falar um negócio pra você. Deus, ele dá a possibilidade de você multiplicar. Quando você puder multiplicar, e o seu coração couber, multiplique também. Viu? Todas essas bênçãos. Você já sabe, isso é que acha que é no caminho. Aqui é o Skylox. Aqui, ó. Vem ver o Skylox. Vou pegar um pacote que tá tudo junto.